Música Então vamos lá lavar essa abacaba aqui A água A gente vai botar aqui na bacia e colocar na água quente Passa só na água mesmo? Só Ela vai ficar de molho na água quente Passa só na água Olha quanta água Então vamos pôr essa abacaba de molho Essa aqui já tem água fria Que agora não pôr água quente Você vai experimentar, vai ver como é que tá a água É mais esperta do que um banho de neném Você pega ela aqui e joga dentro Agora vai achar aí Deixa de molho Deixa de molho Ela tá com a cultura Mas ela tá mole Ela não vai amolecer toda Sim, tá Você pode cuidar Você vê que tem delas que não tá com o pezinho Que todo roxo Ela toda roxa igual aqui Quando ela tá bem madura Ela fica dessa cor aqui Então ela não vai amolecer por igual Então quando ela tá mal Ela faz isso aqui Pega outra e mostra de novo Essa aqui você já pode escorrer a água dela Pôr outra vasilha se quiser E machucar com Mostra aí de novo Massar com a garrafa Aí que ela amassa Quando ela estiver amassando assim Tá no ponto Aí o caroço olha aqui Certo? Você vai aproveitar essa massinha branca Com essa roxinha aqui Que vai dar o leite Um só a leite Outro só a suco Outro só a polpa Outro só a polpa Não sei A gente vai tirar ela daqui Da água quente Vamos colocar em outra vazia Pra tirar o suco Ou a polpa Que muita gente fala Ou o leite da avocado A gente vai pegar esse leite aqui Fazer esse leite aqui A gente vai pegar essa roxinha Chega A gente vai pegar esse leite aqui Não precisa de la raiz Ou o leite da faça Ou o leite da faça Ou o leite Ou a mais Ou o leite da pede 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 é que você vem com leite ou com água o que eu vou colocar aqui é água você vai colocar água ou leite tanto faz e você vai recifir de novo eu coloquei um copo de água depois você coloca mais um pouco um copo mais isso olha aqui a situação que vai ficar por isso que a gente fala que é o suco você vai agora coar e tirar isso todinho aqui mostra o jeito que fica esse suco você vai coar para tirar esse excesso para tirar esse excesso aqui esse aqui você vai jogar fora vai ficar só essa água que está colorida aqui a gente vai coar para tirar esse excesso grosso os caroços o pai e tudo se você quiser lavar de novo isso aqui que aproveita bastante é só fazer esse serviço aqui joga de novo a vasilha e esse aqui está grosso dois copos de água está grosso então pode passar na água mais uma vez para aproveitar que tem muita coisa em mim vamos lá vamos lá Vamos lá. Tudo bem. Então agora vamos relavar o caroço de novo, porque ele está bem grosso isso aqui. Então vamos passar na água mais uma vez para aproveitar. Mais uma vez. A gente não vai por um copo de água a mais. Agora esse aqui, já o que você coar, você já pode jogar isso aqui, ó. Você não tem mais nada de aproveitar. Você vê que ainda está, ó. Entendeu? Mais uma. Tá bom, fora. Pronto, essa massa aqui, essa casca aqui, esses bagaços aqui, eles já podem jogar fora. Já vai fazer o mesmo processo. A gente vai jogar fora esse aqui agora, não vai lavar mais. Se achar que fica grosso nessa aqui, tiver uma outra peneira, recoa. Eu não corto com o bagaço, não. Mas tem muita gente aqui, ah, de jeito nenhum. Alguns que acompanham o verde ainda, eles não tem como aproveitar, né? Esses que não desmanchou a casca, é porque não teve como. Não, não estava, não, não estava bem maduro. Aí, tá vendo? Pode, às vezes, ser cair, tá vendo? Esse aqui já tá pronto. Esse aqui foi preparado com água. Se quiser com leite de gado, também pode. Esse aqui agora você vai adorçar ele do jeito que você quer. Eu gosto com açúcar e uma colherzinha de sal, mas tem muita gente que não gosta. Então gosta só com açúcar. Então aqui agora você põe açúcar e pode tomar à vontade. Se quiser fazer um creme com leite, certo? O creme eu ainda não fiz, mas pode tentar. Tá, então agora a gente vai adoçar, certo? Você adoça a gosto. Quem gosta muito doce, tudo bem. Então você vai mexer, açúcar aqui, certo? Que caralho. Ó, aqui já tá sempre carado. Pra quem não gosta muito doce. Eu, por exemplo... Deixa eu botar um pouquinho de sal, vocês vão ver a diferença. Aí só tá com açúcar. Você vai colocar um pouquinho de sal agora. É. Um pouquinho de sal, pra vocês experimentarem. Qual ficou melhor? Tá bom. Isso é mesmo só com açúcar. Com açúcar. Com açúcar. Com açúcar é melhor. Mas bem pouco. É pouco, né? Você coloca um pouquinho de sal. Isso. E já tá adoçado, então um toquezinho especial é um tiquinho de sal, um toquezinho. Você toma ele puro, toma ele com farinha e pronto. Até com farinha toda? Pode. Pode. Se quiser, né, Jô, pode passar na peneira aqui, né? Pode. Se quiser, pode. Entendeu? Então aí você vai fazer isso com isso aqui. Na peneira grossa, olha aqui que ficou. Certo? E pronto. Esse vai ser a vontade. Tchau. Tchau. Tchau.